Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal, Júnior Gameplay e dessa vez galera, estamos aqui notícia hashtag 39 pessoal, e dessa vez na notícia hashtag 39, iremos anunciar a chegada do iPhone 7 no Brasil, mas eu vou falar só a primeira notícia, claro, pra não deixar vocês curiosos, olha só o iPhone, caraca, 3GB 1079, 128, ó, é, 128GB e 250GB, caraca, 252GB, velho, 252GB, meu Deus, meu Deus, se quem não viu o vídeo do ZenVlog, que basicamente uma pessoa não gostou, que eu sei, merece deslike aquilo, porque, não porque não foi tão assim, galera, eu sei que não foi lá o que vocês queriam, né, mas pelo amor de Deus, deu um trabalhão pra gente fazer, eu e as vezes ficamos lá no shopping, ficamos até não sei quanto, quase que não deu pra gente brincar, a gente deu pra pessoa gravar, não, bota até assim, nem eu dei tchau, eu sei, que eu esqueci de editar o resto, nem eu dei tchau, entendeu, mas assim, foi o que deu pra gente gravar, entendeu, não reclamem, porque, não reclamem, eu tô falando todo mundo, claro, foi uma pessoa que não gostou, né, não reclamem porque não deu pra gente gravar direito, tá bom, então, é, então, vamos pro vídeo, né, vamos deixar de enrolar. iPhone 7 chega no Brasil dia 11 de novembro, os iPhone 7 e 7 Plus, modelos mais recentes dos smartphones da Apple, já tem data de chegar ao Brasil dia 11 de novembro nas lojas, as informações foram divulgadas pela própria empresa, né, nessa sexta-feira, dia 28, em seu site oficial no Brasil. Anunciado pela empresa em setembro, os dois modelos ainda não tem preço definido no país, especula-se, porém, né, que contém queda de dólar, galera. É assim, iPhone, o iPhone 6, que eu me lembro, chegou ao Brasil custando em média de 3 mil reais, né, vai mais assim, o iPhone 7, galera, 7, 7 Plus, vai ter que dar uma facada no seu bolso, principalmente quem é rico, pobre, não é, não, não adianta você ser rico ou você ser próprio, vai ter que dar uma facada no seu bolso, porque, assim, véi, é uma coisa inusitada, entendeu, é uma coisa inusitada, porque você vai ver uma facada, você vê um preço aquele, caraca, meu irmão, é muito caro, mas também, é, assim, se eu fosse ter um iPhone algum dia, basicamente eu não teria, né, mas se eu eu teria condições, eu compraria e, basicamente, eu daria pra alguém, ficaria com alguns dias e daria pra alguém. Mel, que é a minha opinião, você tem essa opinião, eu tenho a minha, né, do mesmo jeito que eu posso pensar assim, mesmo desse, você tá enrolando, e hoje que alguém fala, ah, você tá enrolando, é porque você não quer comprar o iPhone, é porque você acha que o iPhone é só pra rico, é porque você acha que, não, não é isso não, eu só, só não gosto da Apple, só não gosto do iPhone, só isso, meu filho, hoje, né, então vamos pra próxima notícia. Agora, essa notícia aqui é meio louca, né, véi, ó, tecnologia e games, foi trazida pelo G1, cara, vocês já tão vendo aí, né, pra vocês nem comentarem, o crâniano, o crâniano, eu tô porque o roco foi mal, eu só tenho de iPhone 7, só fala de iPhone 7, o crâniano troca seu nome para iPhone 7, para ganhar um celular. Agora, escuta só, ele mudou o nome após desafio de loja de produtos eletrônicos, né, iPhone 7, ganhou o aparelho nessa sexta-feira, dia 28, diz família que ficou chocada. Mano, cara, mais um, de todas as notícias que eu já apresentei pra vocês, já apresentei de morte, eu nunca fiquei tão bem chocado, né, eu nunca fiquei mais avisado que isso, vai, o crâniano mudou o nome, moleque, pila, olha isso, o cara ganhou o celular, tem essa aqui a foto, pode abrir a foto, será? Ah, tá aqui, ó o iPhone 7 na mão, ó a cara do indivíduo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o cara ganhou o iPhone 7 gra... não, eu não mudaria o nome, eu não mudaria não. O nome da Ucrânia trocou oficialmente seu nome para o iPhone 7 depois que a loja eletrônica ofereceu o novo aparelho da... é, a Plex, a Plex, né. As primeiras 5 pessoas que fizerem essa mudança, segundo a agência de notícias, a surpresa, chamada ação de 20 anos, recebeu, saiu, parei e comprei, município da sexta-feira, dia 28, pelo amor não, mano. Foi mal, vou estar mostrando a cara do cara ali, né, velho, porque pelo amor de Deus, né, mano. Eu vou fazer isso na edição, não vou cortar, ok? Não pense que eu vou mostrar a cara dele, né, velho. Pelo amor de Deus, não vou mostrar, mano. Se eu vou fazer, eu vou fazer uns bugs lá na edição, loucão, loucão, né, pra mim não mostrar. Mas assim, eu louco, velho, 9 e 8, mas assim, galera, é assim, o cara, eu acho que assim, ele não tinha dinheiro pra comprar, eu não vou nem falar que o cara é louco, não vou falar que o cara é burro, que o cara é um idiota, mas basicamente, gente, gente, ele quis ter, ele já é maior de idade, ele quis ter um iPhone e basicamente só isso, né, isso aqui é só isso mesmo. O cara quer ter um iPhone, velho, deixa o cara ter um iPhone, pelo amor de Deus, oxe, galera, oxe, tá louco, velho, tá louco, bro. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de notícia hashtag 39, amanhã sairá, eu acho, creio eu, né, que sairá notícia hashtag 40. Quem gostou do vídeo, dá like, gente, nós já estamos chegando aos 10 mil views, 10 mil visualizações no canal, quem, quem, quem fica mesmo olhando o canal, vê que a gente já está chegando aos 10 mil, velho, então dá like, compartilha esse vídeo, eu quero com a nossa meta, escutem só, 6 likes nesse vídeo, mas basicamente por causa do iPhone 7, né, galera, meu Deus, né, velho, Então vamos lá, galera, dá 7 likes nesse vídeo, eu sei que, pelo amor de Deus, eu sei que vocês conseguem, velho, 7 likes acumulados nesse vídeo, eu duvido, eu duvido não, eu sei que vocês conseguem, galera. Então é isso, se você gostou, inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo por aqui, eu atento às vezes, né, tem vezes que não tem dia, né, eu não vou ser também mentiroso, não, todo dia tem vídeo novo por aqui, vai no meu canal de vlogs que eu postei, eu na verdade nem postei, eu dei um vlog lá, né, tô mais postando nesse canal aqui, mas se der eu tento postar, né, se eu não tiver escolhido logo o vídeo, né, porque assim, mano, meu celular é horrível, né, eu tenho que escolher logo o meu vídeo, né, pra não botar tudo no espaço. Então, galera, foi o vídeo, 7 likes, hein, 7 likes, ou é 6, 6 likes, mas eu esqueci. Notícias 3 e 39, amanhã sairá notícias 3 e 40, valeu, falou, falou, apri, calma aí, calma aí. Galera, eu tô aqui no meu canal, ó, eu já tenho duas visualizações, às vezes a Deus tá ficando, ó, bem, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, ó, 9.379. Galera, eu tô aqui no meu canal, não pode divulgar, é se vocês quiserem se inscrever, só se inscrever, tá? Não, assim, ó, é, é, como é que eu posso dizer meu negócio, ó, é assim, é, quem sabe, se pode fazer uma live no celular, me comuniquem aqui nos comentários, eu vou até fazer um vídeo instantâneo pra isso, tá? Mas quem sabe, quem possa saber que faça, como é que faz vídeo, live, live no celular, entendeu? Transmissão ao vivo, pra quem não sabe o que é live, transmissão ao vivo pelo celular, quem souber, me diga o nome do aplicativo, sem ser pelo computador, sem ser pelo PC, pelo computador, sem ser, tem que ser pelo celular, porque é a única coisa que eu tenho, o celular ficou vibrando, é a única coisa que eu tenho para postar meus vídeos é o celular, então, tem que ser pelo celular. Quem sabe que se tem um aplicativo de live pelo celular, me envia o nome, eu peço a ajuda de vocês, porque eu tô pensando em fazer um negócio bem bonito, quarta, ou então, no dia do meu aniversário, no meu aniversário do canal, que pra quem não sabe, o canal faz aniversário dia 7 de novembro, e já estamos ainda em outubro, mas falta muito pouco, galera. Então é isso, valeu, tamo junto e tchau!